Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal do Cigano Igor, tudo bem? O nosso tema de hoje é, ele ou ela volta pra sua vida? Qual a verdadeira intenção dele ou dela? Vamos descobrir pessoal? E vou revelar também as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido. A energia da mesa hoje é a do seu Zé, coloque aí todos os seus pedidos ao seu José Pilintra, coloque com fé, coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp sempre está na tela do vídeo ou na descrição do vídeo, tá bom? A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezessete horas, de segunda a sábado, tá? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Todos os oráculos são preparados antes de começar a gravar, por isso que eu não fico embaralhando, tá? Antes que venham falar aí também, é antes que tem gente que vigia a gente, sabe? Pessoal, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Vários relatos de cliente aí que conseguiram seus objetivos através dos nossos trabalhos. Meu site, Cigano Igor.com.br, também está na descrição do vídeo. Não perca tempo, vai lá. Tem dicas de banho, orações e simpatias poderosas, gente, poderosas. Coisas que funcionam, tá bom? No mais é isso, vamos dar início à nossa tiragem. Opção 1 é o cristal vermelho, opção 2 é o cristal verde, opção 3 é o cristal da cor dourada. Escolha aquela opção que você mais sentia afinidade. Quem não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Ele ou ela volta para a sua vida? Qual a verdadeira intenção dele ou dela? Energia do seu Zé. Coloque três vezes o número 7. A palavra ativar, ativa a energia do seu Zé, ele entra na sua vida. Bom, vamos lá. Para você que escolheu aqui o cristal da cor vermelha, tá, pessoal? Se essa pessoa vai voltar para a sua vida. Começamos com 10 de paus. Essa pessoa aqui, sim, gente, vai voltar para a sua vida. Por quê? Deu tudo errado no caminho dessa pessoa. Essa pessoa está com o caminho cheio de espinhos. As coisas não estão dando certo para ele ou para ela. Essa pessoa pensa em largar tudo nesse atual momento, aonde esteja, aonde está, para poder seguir em frente. Ou seja, se você sabe que essa pessoa está com alguém, está casado ou casada ou morando junto, esse ser humano pensa em largar tudo, tá, para poder seguir a vida dele ou a vida dela. As coisas deram muito errado e essa pessoa, hoje, não vive uma boa situação. Qual a verdadeira intenção dele ou dela em relação a você? Aqui, para a maioria das pessoas, é uma reconciliação. Essa pessoa aqui quer uma reconciliação. Pode ser para quem já teve alguma coisa com essa pessoa séria ou para quem estava conhecendo, mas essa pessoa não deu continuidade. Ou seja, essa pessoa quer, sim, uma reaproximação de você, quer essa reconciliação. É a real intenção. Essa pessoa acredita que o envolvimento com você fluindo pode, sim, tirar ele dessa armadilha que está no momento. Por quê? Essa pessoa não vive uma boa situação, não está feliz, está triste e hoje sabe realmente disso, tá. Essa pessoa sente realmente que fez besteira na vida e, por isso, pensa muito em você, inclusive na possibilidade de voltar para a sua vida. Esse ser humano aqui vai voltar para os seus caminhos querendo a sua amizade para deixar as coisas fluírem, para ter uma boa comunicação, para vocês conversarem e, na medida do possível, deixar a energia seguir adiante para uma nova etapa. Esse ser humano vem, vem demonstrando realmente o que deseja, vem tentando buscar o equilíbrio dessa situação, tá. Essa pessoa aqui, hoje, vibra uma energia de sentimento por você. Essa pessoa acredita que o caminho mais certo a ser seguido é o que leva a você. Então, essa pessoa vai se empenhar para poder voltar para os seus caminhos. Já planeja isso, está estudando uma forma de vir até você, aonde não demonstre fraqueza, porque esse ser humano também não quer ficar por baixo. Então, voltar sim, essa pessoa quer voltar. A verdadeira intenção dele ou dela é ter uma aproximação com você. Só que também vem e não quer ficar por baixo. Não quer demonstrar que está realmente passando por momentos ruins. Quer manter a aparência, tá. Mas a intenção é boa, tá. A intenção realmente é de ter um relacionamento. Movido pelo desejo, porque tem sentimentos também. Essa pessoa aqui tem uma paixão, tem sentimentos por você ainda forte. Acredita que você também ainda tem sentimentos por ele, ou que você possa ter sentimentos por ele ou por ela. Essa pessoa aqui tem um gostar, tá. Todas as situações aqui. Até para você que não teve envolvimento com essa pessoa ainda, se estava se conhecendo, essa pessoa aqui tem um gostar, gosta de você sim, e por isso quer arriscar, por isso quer largar alguém ou alguma situação para poder ficar com você. E para você que já teve relacionamento com essa pessoa, essa pessoa ainda tem amor por você, tá. E o 10 de copas fala que a ideia dessa pessoa, a verdadeira intenção, é ser feliz no amor, entendeu. É ter plenitude, é ter felicidade, é te reencontrar, é realmente seguir adiante com você. Esse ser humano aqui, apesar de não viver uma boa situação, realmente tem sentimentos por você. Precisou quebrar a cara, precisou as coisas darem errado para essa pessoa ver o seu real valor. Mas sim, vem na sua direção, vem disposto ou disposta a se permitir vivenciar um relacionamento com você. Claro que aí depende de você, se você vai querer ou não. Esse ser humano se aproxima de você, evitando conflitos, evitando brigas, evitando discussões, e vem demonstrando sentimentos, tá. Só não vai demonstrar fraqueza, só não vai demonstrar que está passando por mau momento. Porém, essa pessoa vem, vai conversar com você, vai falar a verdade, esse ser humano vai fazer algum tipo de escolha que leva até você, tá. Não adianta você botar nos comentários que faz 10 anos, 4 anos, 5 anos, porque isso é loucura. Se você está numa situação dessa e tem 4 anos, você não fez uma consulta pessoal, você não procurou um auxílio e não entendo o porquê, mas enfim. Independente do tempo, para quem acredita, essa pessoa volta, tá. Tudo é questão de fé. Se você não manipular uma energia correta, é claro que a pessoa não vai voltar nunca. Se você não acredita, por que o universo vai te dar? Para quem acredita, esse ser humano vai se comunicar com você. O Ser de Ouros fala que hoje você está mais atrativo, é mais atrativo. Essa pessoa gosta de você e gosta do seu poder de sedução. Essa pessoa vem, essa pessoa vai melhorar. Era um ser humano que não demonstrava o que queria com você, não demonstrava os sentimentos, mas isso realmente ficou para trás. Por que essa pessoa, como eu falei, vem para tentar se encaixar no seu mundo, vem tentando dar o melhor, vem mudado ou mudada, vem realmente querendo resgatar uma história que iria viver ou que já viveu com você. Queria viver para quem nunca teve nada. E já viveu para quem já teve um relacionamento, logicamente. Fato é que seu Zé está trazendo essa pessoa para te provar que você pode tudo. basta você acreditar. É o recado do seu Zé para você. Vou tirar um conselho aqui da energia para essa situação. Bom, a energia dessa situação é a energia do respeito. Espaço sagrado, respeito. O que isso quer dizer? Se respeite, se permita. Se a pessoa quer voltar para a sua vida, que dê o respeito, que mostre que merece a sua confiança. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Salve seu José Pilintra, dono dos meus caminhos. Lembrando que eu tiro sempre seis cartas, tá pessoal? Para os nomes. Caso não saiam as letras iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido, não quer dizer que essa tiragem não seja para você. Apenas são várias energias, tá? Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra W. Segunda letra, a letra K, do nome, sobrenome ou do apelido. Terceira letra, temos a letra Z. Quarta letra, a letra Q. Quinta letra, a letra G, do nome, sobrenome ou do apelido. Sexta e última letra, a letra R. Lembrando a vocês, é uma tiragem generalizada, intuitiva. Só tome decisões depois que passar numa consulta completa, com a sua única e exclusiva energia. Gostou? Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do seu José Pilintra na sua vida. Seu José é muito especial, seu José realiza os seus desejos. Basta acreditar. Participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas com a sua energia. WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia de 9h às 17h, de segunda a sábado. Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Meu site, ciganoigor.com.br, está na descrição do vídeo, tá? Lá tem dicas de banhos poderosos, dicas de simpatias maravilhosas e orações muito, muito boas, pessoal. Tá na descrição do vídeo também. Cristal verde. Ele ou ela volta pra sua vida? Qual a verdadeira intenção dele ou dela? Vamos descobrir. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do seu Zé na sua vida. Pra você que escolheu o cristal verde, se ele ou ela volta pra sua vida. Começamos com o três de espadas. Bom, o três de espadas fala que essa pessoa aqui foi... Presta atenção, foi traído ou traída, tá? Aonde está, se está com alguém. E esse fato fez com que essa pessoa escolhesse uma direção. E a direção que essa pessoa está escolhendo é você, tá? Essa pessoa hoje, entenda, não vive uma boa situação. Tá muito parecido com o primeiro. Essa pessoa aqui vive conflitos, vive discussões, as coisas não andam boas, essa pessoa tem remorso por ter se afastado de você, tem desejo de se reaproximar. Essa pessoa aqui é uma pessoa que sabe que errou e está disposta ou disposta a equilibrar as coisas. Sabe que te deixou triste, sabe que errou com você. Voltar essa pessoa quer, porém não sabe o que você vai fazer, não sabe se você vai aceitar ou não. É uma pessoa que está tomando coragem para tomar iniciativa para poder te procurar. Essa pessoa aqui tem a pretensão, sim, de te mandar algum tipo de mensagem, aonde pretende te fazer um convite. Demonstrando desejo, querendo conversar com você. Por quê? Esse ser humano acredita que através de uma conversa pode se acertar com você. essa pessoa tem coisas para te falar que você não sabe e está disposta, disposta realmente a falar com você algo que você não sabe. Essa pessoa aqui, gente, tem desejo de construir uma história com você. Não é porque não deu certo uma vez que não possa dar de novo. Essa pessoa tem a pretensão de arriscar, tem a pretensão de te propor um relacionamento. Sabe que errou e quer corrigir essa história. O Nove de Copas fala que essa pessoa aqui, hoje, vibra uma vontade muito grande de ter você ao lado. Essa pessoa tem o que deseja por você, quer te encontrar, há possibilidade de encontro íntimo para vocês. essa pessoa aqui vem sonhando com você, por isso que você também vem pensando nesse ser humano. Vocês se encontram, tá? E essa pessoa aqui, gente, vem buscando uma harmonia com você para trazer felicidade para ambos, tá? Essa pessoa aqui, hoje, tem você como uma grande possibilidade de realizações. ou seja, essa pessoa entende que você é a pessoa que pode trazer felicidade para ele ou para ela, caso você consiga perdoar algo que esse ser humano te fez. Ou perdoar pelo afastamento do nada, ou perdoar por alguma coisa que fez com você realmente que te machucou. Existe uma energia de arrependimento e uma vontade de equilibrar as coisas. Essa pessoa vem conversar com você no racional. vem realmente ser verdadeiro ou verdadeira. Essa pessoa vem ser honesta com você ou honesta para buscar um equilíbrio dessa situação. Essa pessoa só está esperando o melhor momento para poder agir. E esse ser humano acredita que esse melhor momento está chegando, tá? Então, essa pessoa, hoje, está disposta ou disposta a tirar os obstáculos, eliminar as emoções que atrapalham. Eliminar as emoções e as mágoas que atrapalham, tá? O relacionamento de vocês. Essa pessoa vem, vai te falar algo que você não sabe, que fez com que ele ou ela se afastasse de você. O 4 de Paus fala de uma estabilidade, de uma possível estabilidade acontecendo entre vocês, de momentos felizes, aonde ocasiões inesperadas vão fazer vocês se encontrarem para poder ter uma harmonia. Ou seja, do nada você vai encontrar essa pessoa ou do nada essa pessoa vai te propor alguma coisa, vai te mandar uma mensagem do nada. Para você que não vem recebendo mensagem, está bloqueado ou bloqueado, do nada essa pessoa vai te desbloquear e vai te mandar uma mensagem. Por quê? Hoje, essa pessoa não consegue se manter longe de você mais. É uma pessoa que vibra muito a sua energia, está presa com os seus pensamentos e por você estar também pensando nele ou nela, você acaba prendendo ainda mais a energia dele ou dela. Então, vem momentos felizes para vocês. O objetivo dessa pessoa é vir até você para ter satisfação. Essa pessoa vai voltar para a sua vida, sim, com a intenção de permanecer, com a intenção de equilibrar a situação de vocês. O seis de espadas fala que essa pessoa, quando se afastou, se afastou pela mente. Não foi por falta de vontade, de sentimentos, não foi por falta de gostar. Essa pessoa aqui foi influenciada, alguém influenciou essa pessoa, alguém fez fofoca, alguém fez algum tipo de... se meter de alguma forma no seu relacionamento, tá? E esse ser humano hoje quer uma transição onde possa fazer uma reparação nessa situação. Essa pessoa quer vir até você, quer te explicar alguma coisa para poder reparar o que aconteceu na vida de vocês, tá? Claro, se você permitir. Mas esse ser humano não vai também ficar implorando para voltar para a sua vida. Vai te dar um sinal, vai te fazer um convite, vai te falar alguma coisa. Se você não aceitar, essa pessoa vai seguir a viradeira, a vira dela, tá? Para muitos de vocês, essa pessoa vem, vai se comunicar, ou um amigo ou uma amiga de vocês em comum vai ajudar vocês a se falarem, aonde essa ajuda vai fazer renascer algum tipo de sentimento entre vocês, tá? E aí se inicia um ciclo amoroso, tá? Aí você vai eliminar algum tipo de dúvida depois que algum amigo ou amiga auxiliar vocês. Alguém vai fazer uma conexão entre vocês, tá? E aí sim, vocês vão voltar a se falar e vai virar uma harmonia. Pode ser até um ser espiritual, caso não seja um amigo. Mas tem energia aqui de ajuda. Então, portanto, essa pessoa vai voltar para a sua vida sim. não quer dizer que vai ficar, vai depender do que você decidir, do que você quer para os seus caminhos. Porque seus caminhos quem manda é você. Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva. Por isso que eu ofereço as cinco perguntas aqui. Tem gente que quer resolver a vida com uma leitura geral. Não é assim que funciona, tá, pessoal? Vamos ver a energia dessa situação. Olha isso. Energia da vitória, pessoal. Energia da vitória. Então, a espiritualidade está te dizendo, através do seu Zé Pelintra, que você vai ter vitória sobre essa situação. Agradeça, tá? Desde já. E mane essa energia para o universo. Você é uma pessoa vitoriosa. Seu Zé trouxe essa mensagem para você. Você vai ter a opção de escolher o que você quer. Sabe por quê? Seu Zé não abandona quem confia nele. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apego dessa pessoa. Mesmo se não combinar, não quer dizer que a tiragem não seja para você. Vamos lá para você que escolheu o cristal verde. as seis cartinhas com as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra P. A letra I. Temos a letra R. A letra B, do nome e sobrenome ou do apelido. A letra O. E a última letrinha de hoje. A letra Y. Do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Tá, pessoal? Gratidão, gratidão, gratidão para você que escolheu o cristal da cor verde. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativa a energia do seu Zé Pilintra na sua vida. Tá bom? Vamos agora para o cristal amarelo. Mas antes, participe da nossa promoção. Só com a sua energia, tá? O WhatsApp está aí, ó. 21-9-6-5-5-3-7-9-30. Não. 21, não. Falei... Ah, é 21-9-8-6-5-5-6-7-7-6. Tá na descrição do vídeo, tá, pessoal? Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 17 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta é por gravação de vídeo e gravação de áudio. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Ai, ai. Vamos que vamos, hein? Ninguém liga para o meu telefone particular, não. Ai, meu pai. Tem que rir, gente. Ele ou ela volta para a sua vida? Qual a verdadeira intenção dele ou dela? Vamos ver, pessoal? Vamos descobrir? Para você que escolheu o cristal amarelo, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do seu Zé na sua vida, ok? Começamos aqui com o sete de paus. O sete de paus fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que vai se comunicar com você tomando uma decisão forte. Essa pessoa está determinada ou determinada a te surpreender. Essa pessoa quer você e volta, sim, para a sua vida, tá? Essa pessoa volta porque buscou sabedoria e não aguenta mais ficar longe de você. Tem gente aqui que já está há anos. Essa pessoa vibra com uma energia de arrependimento por estar afastada de você ou afastada. Tem gente aqui que estava conhecendo alguém do nada, essa pessoa se afastou. E essa pessoa já está arrependida e volta, sim, querendo uma oportunidade novamente. A volta vai existir, gente. Por quê? Porque você é uma pessoa maravilhosa. E esse ser humano está no processo de transição. Essa pessoa vem para a sua vida querendo realmente te valorizar. Quer ter um relacionamento, quer uma oportunidade para recuperar a família ou para formar uma família com você. Tem sentimentos, esse momento na vida dessa pessoa se inicia um novo ciclo e essa pessoa quer que seja com você. E esse ser humano vem querendo te reencontrar, querendo te... Como eu posso te dizer? Querendo te trazer algum tipo de estabilidade. Aconteceu alguma coisa boa com essa pessoa, essa pessoa quer dividir com você o que aconteceu. Porque essa pessoa entende que você tem importância muito grande em algo que aconteceu com ele ou com ela. E essa pessoa volta querendo te agradar de alguma forma também, tá? E querendo buscar de novo recuperar o elo que vocês tinham. Mas aconteceu alguma coisa na vida financeira dessa pessoa que essa pessoa quer dividir com você, tá? E esse ser humano entende que você é uma pessoa que ele ou ela gosta. Na época que ele estava junto com você, ou ela estava junto com você, era um pouco imatura, agiu sem pensar. E agora que está mais amadurecido ou amadurecida, quer resolver as coisas, quer te trazer uma notícia fresquinha. Essa pessoa agora não quer mais ter quantidade, quer ter qualidade. E vem você uma grande oportunidade de uma grande renovação. Essa pessoa tem sentimentos por você reais, tá? É uma pessoa que volta sempre a sua vida. Você que vai decidir a maneira dessa volta. Se volta pra ser seu amor, se volta pra ser seu amigo ou sua amiga. Voltar, a pessoa volta. Se vai permanecer como vai voltar, aí cada caso é um caso. Mas você vai ter a oportunidade de conversar com essa pessoa nos próximos dias, tá? Aqui fala que você vai ter uma vitória por rendição. Esse ser humano vai dar o braço a você e vai sim te falar algo ou demonstrar pra você que você é importante. Vai depender de você. O que vai acontecer na sua vida amorosa? O fato é que você vai ter o prazer de olhar nos olhos dessa pessoa e escolher o que você quer. É o que seu Zé manda te dizer. E o seu Zé também fala pra você o seguinte. Essa pessoa hoje não consegue se manter longe de você, tá? A não ser que você não queira mesmo essa pessoa venha até você. O Dois de Ouros fala que essa pessoa vai criar a possibilidade pra equilibrar as coisas, vai conversar com você, querendo te dizer que vai fazer as coisas diferentes e vai pedir uma segunda chance, tá? Essa pessoa vem, mas descomprimida... Vem, mas... Como posso dizer? Menos complicada do que antes, tá? Essa pessoa vem querendo uma amizade colorida, uma amizade, um relacionamento. Essa pessoa vai demonstrar pra você que está diferente. Entendeu? E por isso vai chegar devagarzinho, não vai vir muito afoito ou afoita, vai demonstrar realmente pra você que houve uma melhora, tá? E essa pessoa vem com boa intenção, tá, gente? Dessa vez essa pessoa vem com boa intenção e vem tentando resgatar o que vocês viveram. Qual o conselhinho pra essa situação aqui do Cristal Dourado? Vamos ver? Eu sou o Cigano Igor. Quem quer live no canal? Fala aí, pessoal. Bom, conselho pra você é o seguinte. Iluminação e esclarecimento. Como eu falei, essa pessoa vem esclarecer alguma coisa pra você. Essa pessoa vem conversar. Pessoal, vamos ver as seis letrinhas do nome e do sobrenome ou do apelido. Mas antes disso, compartilha esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, é importante pro crescimento do canal. Quem quer live no canal? Fala aí. Vamos tirar as seis cartinhas com a letra do nome e do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que se não sair, tá? A sua letra, a letra da pessoa que você gosta, não quer dizer que a tiragem não seja pra você. É apenas uma leitura com muitas energias. Primeira letra do nome e sobrenome ou do apelido, a letra S. Segunda letra, a letra F. Terceira letra, temos a letra T. Quarta letra, a letra D. Quinta letra, a letra V. Sexta e última letra do cristal dourado, a letra M. Pessoal, gratidão por vocês estarem aqui. Participe das nossas promoções, compartilhe esses vídeos e que o seu José Pilintra abençoe a vida de cada um. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Aprenda, tenha fé. Seja positivo ou positiva que a sua vida muda. Gratidão, gratidão. Até o próximo vídeo.